Aí galera, eu estou aqui passeando em Mongaguá, estou aqui com a Brenda, que ela está balançando, uhuuu! Eu vou filmar a Rabetânia, a Rabetânia, olha ela, Rabetânia aí, olha, são tudo mais crianças, tudo de maior, tudo de maior essas meninas, estão se balançando, aí ó, como é que está? Olha, essa aqui é a Thaís, Carol e a Brenda, Carol Tuber, ela é youtuber também, só que ela não posta vídeo no canal, ela parou, ah, ela está sem celular, sem celular, viu? Entendeu? Ah, a gente entendeu. Ela está pegando emprestado o celular dela. Então galera, eu vou aí, esse é o segundo vídeo, que eu fiz um vídeo lá na pracinha, tchau, não dá para fazer o soquinho, que eu estou segurando, faz o soquinho aí, olha, aí o soquinho... Tchau, 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 tchau!